Meu nome é Marcelo Gugu e eu aprendi que... Nós nascemos em meio a desordem, caos e confusão O misto de conto de fadas, poesia e maldição Crescemos em meio aos anos 90, onde a maioria em 2000 Se matou pelas de 50 Imitávamos o Michael nos passos de Thriller Enquanto esquinas lá fora fabricavam serial killers Descobrimos que nosso ideal não morria por nada E que nossos sonhos recriavam o mundo A cada madrugada contaram sobre ancestrais Dias de glória, hoje sabemos do nosso futuro Pois conhecemos nossa história Somos chefes de tribo, de nações sem bandeiras Bloqueia-se uma gota d'água, mas guerreiros são cachoeira Dizem que somos rebeldes, sem uma causa aparente Triste é quando sonhos frustrados viram balas no pente Fogos de artifício em um dia sem futebol De um universo índice encanto, somos as lágrimas do sol Descendemos de Ourubás, achantes carijós Um dia fomos reis, hoje guerreiros que andam só Tristezas se alongam, enquanto homens desabam Meu coração vira sonata, somos paixões que acabam A gente parte corações e nem olha pra trás Apelidos e histórias tornam tragédias imortais Lendas de homens intocáveis perpetuam legados Mas não contam nossos feitos, surram nossos pecados Episódios passionais, cujo fim é uma apoteose A revolução e silêncio, os heróis que morrem de overdose Somos crise de ciúme, expectativa em extinção Malotos de presidentes mortos levam meus amigos pro caixão Das cinzas às cinzas, do pó ao pó Atrás de linhas inimigas, guerreiros andam só Nos deram oportunidades, as piores possíveis E hoje somos as dores de amores impossíveis Deus sabe dos destinos de cada um E a estatística sabe dos destinos em comum Elas querem prada, eles querem prata Pérola são grãos de areia e por areia A gente se mata, castelos feitos de cata Plefes de amadores, reis da guerra em sua cabeça Levam coroas de flores Somos nomes de batalha, as mães que esperam na varanda Felices em corações jovens, somos os filhos de Ruanda Nós entramos no jogo se a pretensão do empate Não é um propósito pra nós se não morrermos em combate Fomos feitos pra isso, a brisa é o prelúdio da ida Existência intensa e rápida, como tudo que é bom na vida O pra sempre mais breve, um sacrifício em estrelato Os bons morrem cedo e guardam dinheiro em caixa de sapato Guerras particulares, histórias sem continuação Acreditamos em Deus, mas não esperamos salvação Somos os anjos que perderam as asas Estigmas, ilusões e veteranos longe de casa Nosso tempo na terra é estável igual nosso humor Enquanto esperamos o fim do mundo, fazemos promessas de amor Somos as vidas que a rua fez, as vítimas que a rua faz Ei, bravo mundo novo, somos fábulas sem morais Beijos intermináveis enquanto o sol muda de posição Rostos anônimos e cobertos à espera da rebelião Coração cigano e oração de catimbó Inúpsias de marinheiro, aprendemos a sermos só Somos new school igual freestyle Old school igual jombo, linguagem transgressora Rato não é camundongo Queimaremos altidores e essa revolta não é só minha É dos que cansaram das migalhas e hoje vão tomar cozinha Somos as crianças que só conhecem o pai por foto Nossos pés pesam chumbo, nossa marcha causa terremoto A gente cria motins quando eles não tão olhando Pois assim eles não vão ver a revolução chegando Somos os que não voltam, o Jô e Meia, a Seara Sempre estivemos no mainstream, mas nunca mostramos a cara Mas não odeio jogador, odeio jogo Celebre a vida comigo hoje, amanhã meu mundo pega fogo Ataca-se quem nem conhece, combate-se sem ter porquê E a guerra some com a poeira, junto com o amanhecer Mil à direita, à esquerda e os que não foram atingidos Hoje cultivam girassóis em corações deprimidos Somos romances bandidos, flertes de boa fé Dessa vez a gente morre sabendo o quão bonito a gente é Eles dizem que somos jovens demais pra morrer Guerreiros como eu tem eternidade pra começar a viver Guerreiros andam só